Olá, mais uma aula do sexto ano, mais uma aula sobre o sistema solar. Vamos lá? A gente vai relembrar hoje algumas características do sistema solar. Esse sistema, ele fica localizado na galáxia chamada Via Láctea. Uma galáxia nada mais é do que um conjunto de bilhões de estrelas e é um conjunto natural, porque as estrelas estão reunidas ali naturalmente. No sistema solar, além de a gente encontrar os planetas, nós também temos planetas anões, temos cometas, temos meteoros, satélites e outros corpos. Falando aí sobre os planetas, no sistema solar nós temos oito planetas. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses planetas estão nessa ordem porque a gente faz essa base conforme a sua distância em relação ao Sol. Mercúrio, então, é o primeiro planeta, o mais próximo do Sol e Netuno é o planeta mais longe. Continuando, aí no próximo slide a gente vai conhecer agora quais são as posições e dimensões dos planetas e astros encontrados no sistema solar. Para começar, a gente vai entender um pouquinho do movimento que o Sol realiza. Muitas vezes a gente pensa que somente os planetas estão em constante movimento, mas na verdade, se a gente for observar, o Sol também tem uma variação de posição ao longo do nosso dia. E esse movimento que o Sol faz é chamado de eclíptica. Continuando, para a gente entender um pouquinho aí sobre as dimensões de cada planeta, a gente vai começar vendo os quatro primeiros e depois os quatro últimos. Ou seja, aqueles que estão mais próximos e depois aqueles que estão mais distantes. Como eu disse para vocês lá no início, a ordem é a seguinte, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Olhando aí na imagem que eu mostrei para vocês, a gente pode observar que Mercúrio é bem pequeno em relação, por exemplo, ao tamanho da Terra. E aí, continuando, os outros planetas que a gente tem contando na sequência são os seguintes, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, Netuno. Esses planetas são ainda maiores em comparação com os planetas anteriores. O maior planeta que a gente encontra dentro do Sistema Solar é o planeta Júpiter. Júpiter consegue ter um raio de 71.492 quilômetros de raio. Então, se a gente fosse comparar, a gente teria a percepção aí que Mercúrio é do tamanho de uma bolinha de gude, enquanto que Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Então, são tamanhos bem distintos. Continuando, além do tamanho dos planetas, também temos o tamanho do Sol. Se os planetas têm as suas diferenças de tamanhos, o Sol também tem essa diferença. E o Sol, ele é ainda muito maior em comparação aos planetas. O Sol, por exemplo, ele é 100 vezes maior do que a Terra. E, diante disso, a gente pode perceber que a Terra fica minúscula e Netuno seria praticamente invisível em comparação ao Sol. E, aqui nessa tabela, a gente pode ver a comparação dos planetas do Sistema Solar. Como a gente viu aí sobre os tamanhos, temos os tamanhos relativos, temos os quatro primeiros planetas e os quatro últimos, Na aula passada, a gente entendeu, por exemplo, que os primeiros planetas, eles são chamados de planetas rochosos. E eles são planetas também pequenos em relação aos últimos. Uma outra característica importante é que os planetas mais distantes, eles são aqueles planetas que são gasosos. Eles não têm uma superfície sólida e, por estarem mais distantes do Sol, são considerados planetas gelados. Então, para a gente exercitar, vamos entender aí, afinal, qual que é a ordem correta de cada planeta em relação ao Sol. Para a gente não errar mais, a gente tem uma frase para lembrar qual que é a ordem desses planetas. Lembrando dessa frase, a gente pode associar ao nome de cada planeta. É só a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras para a gente compor a ordem dos planetas, que seria a seguinte. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, Netuno. E a próxima pergunta aí para a gente seria a seguinte. Qual o planeta mais próximo e qual o planeta mais distante do Sol? O planeta mais próximo, como vemos, é Mercúrio e o planeta mais distante é Netuno. E o nosso maior planeta seria, então, Júpiter. Então, é isso e até a próxima aula. Na plataforma, vocês encontrarão algumas atividades. E aí